Na verdade, a ressaca é um conjunto de sintomas causado pela intoxicação, que a gente é burro e bota pra dentro do organismo. Olha só essa explicação. O álcool possui uma substância tóxica chamada acetoaldeído. Dentro do nosso corpo, ela é processada e fica 30 vezes mais forte. Essa substância atinge o corpo todo e principalmente o cérebro. O resultado disso tudo? Muita dor de cabeça, enjoo, tontura, boca seca, sonolência e desidratação. Sem falar na hipoglicemia, que é a baixa de açúcar no sangue, o que piora ainda mais esses sintomas. Caramba! Você viu quanta coisa acontece? Causa intoxicação mesmo. É intoxicação, a gente se intoxica com alto. Tem mais um dado importante. Cerca de 90%, 90% do álcool é absorvido na primeira hora que você botar pra dentro. Já a eliminação do álcool consumido, que em uma hora já tá bombando, demora oito horas pra você eliminar. Significa sair no xixi, sair nas outras coisas, entendeu? Demora pra caramba. Pra desintoxicar. E aí